Fala seus paradaises, trazendo para vocês aí mais um vídeo e hoje vamos falar desse jogo sensacional galera, sensacional mesmo né, Meta Strike Antes de mais nada, peço a vocês que se vocês não é inscrito, por favor se inscreva e deixa aquele like, aquele famosinho like que vai ajudar demais o canal crescer e isso não custa nada para você tá galera Então esse jogo aqui realmente está sensacional tá galera, Meta Strike, um jogo aí que ele é baseado mais ou menos no Days Gone, aqueles jogos de zumbi em terceira pessoa como vocês estão analisando e CS GO tá galera Já lembrando, esse vídeo não é patrocinado porque eu estou vendo bastante vídeo desse jogo aqui que é patrocinado, eu não estou sendo patrocinado simplesmente porque eu gosto desse estilo de jogo né Esse FPS aí em primeira e terceira pessoa, eu acho muito interessante, eu gosto bastante, trouxe até no canal esse minigame aqui que eu jogo aí de vez em quando quando não tem nada para fazer Vem aqui, dou uma jogatina nesse minigame aqui que ele é também um FPS, mas nós iremos falar desse jogo aqui ó, Meta Strike tá Um jogo aí baseado que nem eu falei para vocês em FPS, por que que eu falei que ele é bem parecido com Days Gone? Days Gone que tem esse estilo de terceira pessoa zumbi, onde nós iremos correr, fazer missões e tudo mais né Não sei como que vai ser esse Play to Earn, aparentemente ele vai ser totalmente Free to Player tá galera, vai ser Free to Player e ter o Play to Earn ali Onde nós poderemos jogar um CSzinho, um jogo de FPS aí de zumbi extremamente bacana tá, vamos falar um pouquinho desse Play to Earn aqui Então aqui nós temos a Gameplay tá, vamos só colocar aqui a Gameplay e ver como que está de fato esse jogo tá Então vamos deixar aí ó, Meta Strike tá, bem interessante mesmo tá galera Aí a tela aí, uma tela meio que parecida com uma tela do trem ali né Esqueci o nome da telinha do trem do CSGO Ó, bem parecido O spray dessa arma aí é muito puxada né Olha, olha essa Sniper ou AWP né Ela tem um, tem um, como que eu posso dizer, o delay né O delay de uma bala pra outra é muito pequeno né É aquela, aquela AWP que tem no CSGO que tem um monte de tiro Que nem eu falei pra vocês ó, o recuo dessa arma aí puxa muito, tá vendo o spray Então você tem que saber jogar ali pra, pra acertar melhor os oponentes ali né Aí ó, aquela, aquela famosa guerra de zumbi que nós vemos em muitos jogos em terceira pessoa né Bastante interessante mesmo galera Lembra muito o Days Gone e o outro agora eu não vou me recordar tá Lembra um pouquinho Resident Evil, mas Resident Evil não era nesse estilo né Me lembrou mais Days Gone do que Resident Evil tá Aqui nós temos um chefão aí E mais, aparentemente esse estilo de jogo aqui de zumbi vai ser o PvE né O PvP vai ser aquele famoso CSzinho, Gol Bastante interessante galera Bem, bem, bem gostoso mesmo de jogar esse estilo de jogo né Pelo menos eu gosto né Então nós temos aí essa gameplay ó Free to play, play to earn, NFT trading tá Então nós temos aí um jogo muito similar ao CSGO aqui ó Bem similar mesmo tá galera, bem similar mesmo ao CSGO ó Vamos traduzir aqui pra ficar o melhor entendimento né galera Vamos lá, um jogo de tiro RPG baseado em blockchain Com uma coleção de armas para o jogador equipar, atualizar o nível para completar as missões e ganhar NFTs e tokens tá Os jogadores podem ter uma coleção de armas, construir mapas para lutar e roubar NFT de outros jogadores Aparentemente isso daqui pode ser uma aposta né Nós sabemos que nesse estilo de jogo né Nós temos grande aposta né Tanto em campeonato, qualificações ali pra você entrar no campeonato tem muita aposta Muita aposta nesses jogos de tiro né Counter Strike é um deles aí que tem um grande número de apostas ali quando tem Aqui galera ó Inclui muitos recursos essenciais para jogos FPS Multiplayer, moderno, objetos como arma, personagem, projéteis, explosões, modos de jogos e muito mais né É basicamente um CS aqui que nós temos Um CS com a mistura de outros jogos aí em terceira pessoa tá galera Aqui temos algumas coisas referentes ao jogo ó Conceito do jogo né Modo de zumbi, modo equipe, modo Deathmagic né Construa seu próprio mapa para jogar e ganhar Então nós temos aquele famoso Nós temos aquela mecânica também que tínhamos aí no .5, .6, CSGO De nós realmente criar vários e vários mapas né Eu achava bastante interessante ali Às vezes perder um tempinho criando mapa no CS né Eu achei bastante interessante que ele trouxe esse conceito aqui também para esse jogo né Então vamos continuar aqui Temos uma box Vamos, dá pra abrir? Vamos ver Acho que dá pra abrir sim ó Então nós temos aqui para alguns a M4 né Acho que é a M4 que fala E para os mais íntimos a Colt né A Colt um pouquinho modificada né galera Nós temos aqui ó A WP Show de bola Bastante interessante A MEC A famosa MEC né É bem interessante mesmo aí Essa WP aqui Ela é aquela que eu falei pra vocês Que ela dá um tiro atrás do outro né Não é a famosa, famosa AWP né É aquela que tem vários e vários tiros ali Aqui nós temos um canivete Ele lembra muito o canivete é CUT né CUT do CSGO Que ela só tem uma A única diferença do CUT para esse canivete aqui É que o CUT ele tem uma Tipo uma corta Corta-corda É algo assim né Ele tem um negocinho aqui pra cima né Então nós temos aqui a famosa AK-47 né E temos uma A12 aqui também né Essa MEC aqui está muito bonita ó Então vamos continuar aqui Metaverse de MetaStrike Então aqui nós temos uma jogatina também O rapaz aqui jogando em realidade virtual Achei interessante Mas isso daqui dá um cagaço do caramba tá galera Uma vez eu instalei Uma vez eu instalei Essa mecânica né Uma mecânica básica aí de VR No meu PS4 E fui jogar Resident Evil 7 Meu Deus do céu galera Não consegui jogar Porque o negócio era tenebroso tá Você fica imersivo no jogo Que o susto em si Ele se multiplica ali por 20, 30 vezes né É muito, muito pesado Então aqui temos o modelo Dual Token tá Como que funciona esse modelo Dual Token Pra alguns já é bem fácil Essa mecânica de Dual Token Pra outros não tá Então nós temos aí Dual Token Como se fosse o AXS, o SLP PVU e o LE Entre outros jogos que nós temos aí Hoje em dia que usa Essa mecânica de Dual Token né Um Token nós farmamos dentro do jogo E o outro Token serve pra gente comprar NFT Abrir box entre outras coisas Que nem está explicado aqui ó Usado para avançar mapas, missões Drop de itens, NFTs Atividades dentro do jogo Aposta né Vai dar pra apostar também né Usados em torneios Usados em GBG Então nós temos aqui diversas utilidades Para o Token de governância né Que seria aquele Token Onde nós iremos comprar e vender Como se fosse o Trade E o outro Token que seria o MTT tá Que seria aquele Token Que nós farmamos dentro do jogo né Vamos supor, vamos dar um exemplo aqui Vamos colocar 5 contra 5 Quem ganhar leva uma quantidade de Token Ou você tem que passar uma determinada fase Pra você ganhar esse Token Então é um jogo totalmente de graça Que você consegue fazer essa mecânica Farmar esse MTT dentro do jogo tá Lembrando que a maioria desses jogos Free to Player Nós temos o que? Que é alcançar determinada fase Alcançar determinados títulos né Que nem nós temos aí Teta Arena Que você tem que chegar no nível Bronze E temos hoje em dia Temos o Gunfire Onde você tem que chegar no mapa 5 Entre outros aí Play to Earn totalmente free né Então daqui a pouco nós temos mais um aí Para esse mundo da Blockchain Games tá Então aqui é o Roadmap tá galera Aqui ó Roadmap Esse eu faço aqui é porque tá traduzido É o IDO aí que vai acontecer Logo em breve tá No segundo trimestre aí vai ter a versão beta Achei bastante interessante Q4 né Que seria o quarto trimestre aí de 2022 Vai ter mais modelos 3D Vai ter mais NFTs Mapas Pele de armas Que seria skin de armas Recursos de atualizações de arma E versão 1.0 metaverso Metaversos galera a gente sabe que está Uma palavra que todo mundo está utilizando tá Então nós temos aí esse Roadmap tá A equipe aqui ó E nós temos a equipe tá Então caso vocês queiram aprofundar na pesquisa Sobre os desenvolvedores Fica a critério de vocês certo Aqui nós temos algumas empresas né E aqui os investidores parceiro tá Pelo que eu fiquei sabendo vai ter um lançamento na Seedify Mas eu não faço a mínima ideia como que você vai efetuar a compra do token tá Porque se eu não me engano você vai ter que ter uma quantia em stake lá Para você ganhar É ganhar uma loteria para você comprar o lançamento Como eu não sei sobre isso daqui eu não vou opinar tá galera Mas aparentemente pelos vídeos que eu analisei vai ser pela Seedify tá Então caso vocês queiram comprar o token Pesquise mais a fundo sobre como comprar lançamento na Seedify tá Lembrando que esse vídeo não é patrocinado tá bom galera Então aqui caso queira ficar ciente do que está acontecendo tá Coloco o e-mail de vocês E aqui tem um link do Telegram, Twitter e do Discord Caso queira ficar mais atento aí sobre esse jogo tá galera Esse jogo aqui realmente como eu gosto aí de um FPS Vou ficar de olho possivelmente pode ser que eu venha trazer mais vídeos Referente a esse jogo aqui porque eu gosto bastante desse estilo de jogo né Tudo que envolve um FPS e um Pokémon eu estou dentro tá galera Eu sei que tem alguns jogos aí de Pokémon que já estão lançados Eu tenho que trazer vídeos sobre eles porque eu acho muito bacana certo Então é isso galera um vídeo sobre Meta Strike Um jogo que eu achei bastante interessante, muito legal Provavelmente eu venha trazer mais vídeos sobre esse jogo, gameplay e tudo mais certo Se esse vídeo aqui fez algum sentido pra você galera Não esqueça de deixar aquele joinha Se você não é inscrito no canal por favor se inscreva Espero ter ajudado e até o próximo vídeo hein Tchau Tchau Tchau